E olha que ponto, falando em violência né, olha que ponto chegamos com a violência. Senta aí que você vai entender essa história. Ontem à tarde um pintor levou um tiro disparado dentro de um mercadinho do bairro de Plataforma, disparado por um PM, identificado apenas por Júnior. E tudo começou porque segundo atendentes do posto da unidade hospitalar, Jeconias Conceição Santos, de 21 anos, entrou no mercadinho, ele estava sujo de tinta. Aí o policial teria olhado para ele desconfiado. Aí o pintor não gostou e perguntou, o que você está me olhando? Está me achando bonito? Foi só o que bastou. A briga começou e em um determinado momento o PM sacou a arma e atirou em Jeconias, na coxa direita. Ele foi socorrido para o hospital do subúrbio. O estado de saúde do pintor é estável. O policial compareceu na delegacia de Peripiri, acompanhado por um advogado. Olha que ponto a gente chegou.